Me bate, me bate, me lambe, me lambe Se não chupa direito você vai perder o homem Me bate, me bate Você não pode perder O encontro das duas feras da música Que é a sensação do momento O Forro Roche com Aves da Mata Me bate, me bate, me lambe, me lambe E Sheila Pena Quando a gente se apaixona, fica cego, surdo e mudo São Duas feras do forró e tua rocha É hoje, sábado, dia 13 de outubro A partir das 22 horas No Espaço Vista Alegre Cachazeira 10 Em frente ao Campo da Pronaica Ingressos por apenas 7 reais no local Adquira já o seu Não fique de fora Venha se divertir com a gente Realização do Chico Produções Vindo como um arquivo de um HD Desligava de você É hoje, sábado, dia 13 de outubro de um HD